Emenda Adriana Zanotto Porém é que ele estava achatando que o pai era dança e san chefe o pai era uma coisa que era. E também dizia que ele morreu pela própria unidade de Jesus, que era como o pai era do queению, que era esse tipo de cassura de veste. Porque, desde que o pai, tinha que fazer um dia de tagers que se torturiam, que eram a pessoa que era uma errada durante anos. Ela ficou com as pessoas que não estavam fazendo isso, que os pais gordos eles não caminham, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor. Associação do Tribunal de Fua, senhor presidente, mas ele não se deixa com isso. O senhor presidente... Ele não se deixa com a mão naивidade dela, O senhor presidente? O senhor presidente? O senhor presidente? O senhor presidente? Ele não se diz assim? Ele não está? Luz ele não fazia a fila do trabalho. Eu não vou fazer isso, senão eu não falo. Não, não, eu falo a palavra. É um. Você tem que verão a fila de laosto, eles pensam que é a fila de Deus. Se a fila da manhã seu rosto, ele não pode ser estranho. 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 Não, 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 não.